Música Ainda tem glória a Deus aí? Aleluia Abra sua Bíblia, leiamos juntos Evangelho segundo escreveu João Há um temor de Deus sobre essa casa Evangelho segundo escreveu João capítulo 13 a partir do versículo 1 Antes da festa da Páscoa Sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai Como havia amado os seus que estavam no mundo Amou-os até o fim E acabada a ceia Tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes Filho de Simão que o traísse Jesus Sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas E que havia saído de Deus E que ia para Deus Levantou-se da ceia Tirou as vestes Tomando uma toalha, singiu-se Depois Pôs água numa bacia E começou a lavar os pés E começou a lavar os pés aos discípulos E a enxugar-lhes com a toalha com que estava singido Aproximou-se e pôs de Simão Pedro Que ele disse Senhor Tu lavas meus pés a mim Respondeu Jesus e disse-lhe O que eu faço não sabes tu agora Mas tu o saberás depois Disse-lhe Pedro Nunca me lavarás os pés Respondeu-lhe Jesus Se eu não te lavar Não tens parte comigo Disse-lhe Simão Pedro Senhor Não só os meus pés Mas também as mãos e a cabeça Disse-lhe Jesus Aquele que está lavado Não necessita de lavar senão os pés Pois no mais todo está limpo Vós estáis limpos Mas não todos Porque bem sabia ele Quem o havia de trair Por isso disse Nem todos estáis limpos Depois que lhes lavou os pés E tomou as suas vestes E se assentou outra vez a mesa Disse-lhes Entendeis o que vos tenho feito Vós me chamais mestre e senhor E dizeis bem Porque eu o sou Ora Se eu senhor e mestre Vos lavei os pés Vós deveis também lavar os pés Os dos outros Porque eu vos dei o exemplo Para que como eu fiz Façais vós também Na verdade vos digo Que não é o servo Maior do que o seu senhor Nem o enviado Maior do que aquele Que o enviou Ainda no treze queridos Versículo vinte e um Por favor Tendo Jesus dito isso Turbou-se em espírito E afirmou dizendo Na verdade Na verdade Vos digo Que um de vós Há de me trair Então os discípulos Olhavam uns para os outros Sem saberem De quem ele falava Um de seus discípulos Aquele a quem Jesus amava Estava reclinado No seio de Jesus Então Simão Pedro Fez sinal a este Para que perguntasse Quem era aquele De quem ele falava E inclinando-se ele Sobre o peito de Jesus Disse-lhe Senhor Quem é? Jesus respondeu É aquele A quem eu der O bocado molhado E molhando O bocado E deu Ajudas Iscariotes Filho Disse-lhe Irmão E após o bocado Entrou nele Satanás Disse-lhe Pois Jesus O que fazes Faze-o Depressa Versículo 30 E tendo Judas Tomado o bocado Saiu logo Diga Saiu logo E era já noite Tendo ele Pois saído Repete Repete isso Tendo ele Pois saído Mais uma vez Um, dois, três Tendo ele Pois saído Ok Disse Jesus Agora É glorificado O filho do homem E Deus É glorificado Nele Pastor Max Pastor Josi Mais uma vez Minha gratidão Pela vossa vida Minha gratidão a Deus Por esta igreja Cada irmão Cada irmã Que aqui se reúne Conosco Para juntos Glorificarmos O precioso nome De Jesus Mais uma vez Louvo a Jesus Pela vida Da minha esposa Que é um instrumento Gracioso de Deus Na minha vida Depois Da pregação Tem o meu livro Que é uma introdução Bíblica Para conhecer A Bíblia Eu te ajudo A se desenvolver Na compreensão Bíblica De todos os livros Da Bíblia Em 52 semanas E tem o livro Da Luana Entre elas E Deus E Deus Os dois livros Ficam por 50 O meu é 30 Da Luana 20 Porque o meu é mais caro É maior Queridos Eu quero Falar com vocês Subordinado ao tema Como estamos Numa conferência De família E Caiu bem no dia Da ceia do Senhor A nossa Última ministração Quero falar com vocês Sobre Jesus Família E amigos Jesus Família E amigos No Evangelho Segundo escreveu João A partir do capítulo 12 Temos O início Das palavras Da semana Da paixão De Cristo Capítulo 12 Se inicia Com uma oração Poderosa Quebrantada Do coração De Jesus Capítulo 13 Nós temos A aproximação Da Páscoa Onde a partir Dali Jesus Institui A ceia Se você Conectar Esse texto A Mateus 26 E Lucas 22 Jesus Cumpre o ritual Judaico Pois Jesus Veio Como Judeu É Judeu De descendência Carnal Humana E depois Ele institui A ceia O sangue Da nova Aliança Aquilo Para onde A Páscoa Apontava Se cumpriu Em Jesus Há algumas lições Nesse texto Não vou dissecar O texto Eu vou cansar Vocês E precisaremos Passar por Algumas técnicas E o propósito Não é esse Aqui nessa manhã Eu quero A partir desse texto Instruí-los Na dependência De Deus Sobre o nosso Comportamento Familiar E eu quero Iniciar Com uma pergunta Retórica Quem era A família De Jesus Os discípulos Mateus 12 48 Diz Ele Respondendo Disse ao que Lhe falara Lhe falara O que Alguém disse A Jesus Sua família Está lá Fora Jesus Estava dentro De uma casa Pregando E os parentes De Jesus Chegam do lado De fora Mandando Chamá-lo Considerando O louco E querendo Até amarrá-lo Pois multidões Seguiam Jesus Então Jesus Respondeu Para este Que trouxe O recado Sua família Está lá Fora Olha a resposta De Jesus Quem é minha mãe Quem são meus irmãos Aí ele estendeu O dedo No versículo 49 De Mateus 12 Estendeu o dedo E disse Está aqui Minha mãe E meus irmãos Resumindo Está aqui A minha família Versículo 50 Qualquer que fizer A vontade De meu pai Que está no céu É meu irmão Minha irmã E mãe Os discípulos Montavam Esse núcleo Familiar De Jesus João 20 17 Jesus disse A Maria Não me detenhas Porque ainda Porque ainda não Subi para meu pai Mas vá para meus irmãos Que eram os discípulos A igreja reunida Mulheres e homens Vá para meus irmãos E diz eles Que eu subo Para meu pai E vosso pai Meu Deus E vosso Deus João 20 17 Os discípulos O corpo dos discípulos Compunham A família De Jesus Pois sendo Deus Ele deveria Expandir O seu Hall De membros E relacionamento E como Deus Vê a igreja Como a família Assim como Do mesmo modo Você enxerga Sua família É assim Que Deus Enxerga A igreja Agora Analise comigo Se eram os discípulos Que compunham A família De Jesus Eu faço uma pergunta E a resposta É óbvia E eu só vou continuar O argumento Se vocês me responderem Eu vou facilitar Repetindo Se os discípulos Compunham A família De Jesus Daqui Nasce uma pergunta A família De Jesus Era perfeita Agora veja João 13 1 Antes da festa Da páscoa Sabendo Jesus Que já era Sua hora De passar Deste mundo Para o pai Como havia Amado Os seus Que estavam No mundo Os amou Até o fim Imperfeita Porém amados Até o fim O que essa palavra Afim Aqui É Os amou Completamente Uma família Imperfeita Uma família Que o diabo Agiu no meio Dela O versículo 1 Diz assim Versículo 2 O diabo Pôs no coração De Judas Judas Aquele que Jesus Mais demonstrou Confiança Pública Você vai cuidar Da bolsa Você é meu secretário Você é meu assessor Meu filho Judas Meu amigo Judas Você vai cuidar Dessas burocracias Do meu ministério Tá bom? Tá bom Você lê Duas vezes Que o diabo Agiu em Judas Quando ele pegou O bocado O diabo Entrou Nele Diz o texto Que o diabo Entrou Em Judas Ou seja O diabo Agindo Na família De Jesus No versículo 27 Do capítulo 13 E as vezes Tu pensa Que a sua família Só tem anjo Ou Deveria só ser Todo mundo Anjinho Na família De Jesus O diabo Toma o coração De um Na família de Jesus O diabo Se apodera De um Vocês percebem Que eles brigavam Para ver Quem era o maior Eles discutiam Para ver Quem teria As honras As prioridades No ministério De Jesus Qual é a família Que a gente não vê Tais disputas Qual família A gente não vê Tais contendas A família A família de Jesus Era problemática Igual a nossa Na família de Jesus Tinha gente lerda Para aprender Gente Que tinha dificuldade De aprender O que Jesus Ensinava Lembra de Felipe João 14 Jesus diz Não se turbe O vosso coração Crede em Deus Crede também em mim Na casa de meu pai Há muitas moradas Se não fosse assim Eu já vou Luz teria dito Mas é Eu irei E vos prepararei lugar E virei outra vez Para vos buscar E vos levarei Para mim mesmo Para que onde eu estiver Vós estejais também Vocês sabem O caminho Para onde vou Aitomé O intrometido Da família Disse Ninguém sabe O caminho não Sempre tem O intrão Na família Jesus está pregando E diz Vocês sabem O caminho Para onde vou Aitomé Diz Sabe nada Sabe Eles Sabe não Sabe não Sabe não Aí Jesus Diz Então deixa comigo Aitomé Eu sou o caminho Eu sou a verdade Eu sou a vida Ninguém vem Não é vai Ninguém vem Ao pai Se não Por mim Jesus já tinha dito Em João 10 30 Que em essência Ele e o pai É um Aí João 14 Ele diz Ninguém vem Ao pai Se não Por mim Jesus acabou De dizer Que ele e o pai É um em essência Não em personalidade Em essência Natureza divina Aí Felipe Senhor Mostra o pai Para nós Aí Jesus Estressa João 14 Olha para Felipe E diz Há quanto tempo Eu estou convosco E tu está me perguntando Cadê o pai Tu lembra de Lucas 24 Os discípulos No caminho de Emmaus Conversando Duvidando Do testemunho Das mulheres De que Jesus Estava vivo Aí Jesus aparece Na estrada Jesus aparece na estrada No meio deles Irmão Se eu estou conversando Com tu E aparece alguém No meio A gente clama o sangue Aparece Jesus No meio deles Sobre o que vocês Estão conversando E eles Sobre aquele homem Que era considerado Varão poderoso Em palavras e obras Morreu Aí o outro É mas tem umas mulheres Falando que ele ressuscitou Mas tu vai acreditar Que essas mulheres Viram que ele ressuscitou Mesmo Aí diz o texto Que Jesus disse Nécios Tolos Tardios De coração Sabe o que é Tardio de coração? Lerdo Lentos Para compreender Toda família tem E na família De Jesus Tinha E mesmo assim Ele os amou Até o fim Aleluia Ele os amou Completamente E João 17 Fala que Um se perdeu Ah se pudéssemos Salvaríamos Todos Da nossa família Mas até na família De Jesus João 17 Diz que Um se perdeu Não foi Jesus Que o perdeu João 17 Diz que Um se Perdeu Pedro Valentão Tomé Entrão Felipe Lerdão André Bom de matemática O dinheiro que a gente tem Não dá para alimentar Essa multidão aqui não Senhor Sempre 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 A Bíblia apresenta Os defeitos Da família De Jesus E ele não desistiu De sua família Ele foi até o fim Amando-os Ele foi até o fim Instruindo-os Ele os amou Não importa o que eles amam Ou quem eles amam O que importa É que você Deve amá-los Porque você Nasceu de novo O amor de Deus Foi derramado Em seu coração Perguntaram para mim Pelo direct Pastor Minha filha Se tornou lésbica O que eu faço? Eu disse Ame-a Mais do que Ela pensa Que a namorada Ama ela Ame-os Com amor Ágape Com amor De Deus Imagine irmão Você No lugar de Jesus Não vou nem colocar você Vou colocar eu Que eu me conheço Os discípulos estão lá Diante da mesa E eu vou dar uma Lição de humildade Aí eu vou tirar A capa de cima Deixar a roupa de baixo Que era a roupa do servo Uma capa mais simples Pega uma toalha Amarra na cintura Enche uma bacia d'água Se ajoelha E começa a lavar os pés Mateus André Felipe Tiago Chega no pé de Judas Eu pularia E lavaria os pés dos outros Jesus Jesus não O texto diz No versículo 2 1 e 2 Que Jesus Versículo 3 Acabada a ceia O diabo Pôs no coração De Judas Versículo 3 Jesus sabia Que o pai Tinha depositado Todas as coisas Na sua mão E o versículo 11 Diz que ele sabia Que Judas Iria traí-lo Qualquer um de nós Sem a graça de Deus Pularíamos os pés De Judas E Jesus não Por que? A gente precisa entender isso Ministrar graça É ministrar Para quem não merece Porque a gente também Não merece E Jesus faz por nós Primeiro Pedro Capítulo 5 Versículo 5 Pedro escreve Jovens Se submetam Aos anciãos As pessoas mais experientes Sê de todos Submissos Uns aos outros Ou seja Reconheçam Nessa família Eclesiástica A missão Um do outro Se revistam De humildade Foi o que Jesus fez Tirou a capa Que ele tinha Sem costura Por isso que os soldados Lançaram sortes Sobre a capa De Jesus Era uma veste de rei De sacerdote De profeta De ministro Ele tira a capa De honra E fica com a roupa De baixo Que era uma capa De servo Se revistam De humildade Pois Deus resiste Quem é soberbo Dá graça Para quem é humilde Primeiro Pedro 5 Porque o diabo O vosso adversário Anda em derredor Como leão Bramando Buscando A quem possa Tragar Pedro Foi chamado De Satanás Pedro Viu Esteve presente Quando o diabo Se apoderou De Judas Ambos Pedro E Judas Eram apóstolos Lucas 10 Pedro E Judas Expulsaram demônios Lucas 10 Pedro E Judas Curaram enfermos Em Lucas 10 Pedro E Judas Pregaram O reino Igual Davi O homem Segundo o coração De Deus Mas por falta De vigilância O diabo Instigou O seu coração A ensoberbecer Ou seja Se você não vigiar Você perderá Para o reino Das trevas O diabo Pode Te Afligir Ou te fazer Tomar decisões Precipitadas E você se tornar Um Satanás Na sua casa Um opositor Da paz Na sua família Como Judas Judas não babou Judas não caiu Judas não quebrou As cadeiras Judas não gritou Não fez Não Judas Simplesmente Saiu da mesa Em silêncio Para atrair Jesus Por quê? Porque nem sempre O diabo Agirá Demonstrando Mostrando Suas garras Não Às vezes ele vem Com sapato de algodão E Jesus diz Que nos últimos tempos Até os eleitos Seriam Enganados Que o Senhor Nos dê Discernimento De espíritos Que o Senhor Nos faça Enxergar Que o diabo Está furioso Contra a nossa casa Não é no grito Não é Não é na nossa força Às vezes É com a mão estendida Às vezes É chorando Na presença de Jesus Às vezes É colocando um louvor Que invoca O Espírito Santo Atrai A presença de Deus E expulsa demônios De sobre a nossa casa Alguém está entendendo Essa palavra Irmão? Deslealdade Familiar É coisa diabólica Repito Deslealdade Familiar É coisa Diabólica Então Esse é o primeiro ponto Os discípulos Eram a família De Jesus E aquela família Era imperfeita Igual a nossa Não Existe Família Perfeita Só existem Famílias Que se esforçam Mais Para alcançarem O propósito De Deus Para as suas vidas Que o Espírito Santo Nos dê Essa disposição Para nos esforçarmos Nos esforçarmos Mais Como pais Como mães Como maridos Esposas Filhos Filhas Avós Netos Esforcemos-nos Clamemos ao Senhor Que guarde a nossa casa Os canhões do inferno Estão apontados Sobre a nossa família Segundo lugar É na família Que se prova Amor Bora lá É na família Amor O texto diz Versículo 1 Jesus Os amou Até o fim Só que Jesus Prova que ama É igual João 3 16 Porque Deus amou o mundo De tal maneira Provou como Que deu Seu filho Unigênito Paulo escreveu Aos romanos Deus prova Seu amor Para conosco Por ter enviado O seu filho Para morrer por nós Sendo nós ainda Pecadores Por favor Não precisa dizer a ninguém Só repetir É pedagógico Te ajuda na memorização Diga amor De verdade Se prova O versículo 1 Diz que Jesus amou Você poderia crer Porque o texto Está inspirado Se o texto Diz que ele amou É porque ele amou Mas Ele provou O texto diz No versículo De número 4 Se levantou Da ceia Tirou as vestes De cima Pegou uma toalha Amarrou na cintura Arrastou a bacia Pôs água Na bacia E começou A lavar os pés Dos discípulos E enxugar Era prova De amor Por quê? Porque toda casa Nobre Tinha o servo Do lava-pés Era o menor Serviço Do menor Servo Da casa Ele era O senhor E assumiu A postura Do servo Lava-pés Pegou O menor Serviço Da casa Quando estava Todo mundo Sentado As ruas Eram Empoeiradas Era fácil Os pés Se sujarem Aí Jesus Disse Vocês já se lavaram A cabeça As pernas Agora os pés Vocês caminharam Para chegar aqui No local Da ceia Todo local Que chegavam Visitantes O servo Chamado Lava-pés Ia lá Desatava A sandália Lavava os pés E enxugava Com a toalha Lembra que a mulher Chorava aos pés De Jesus Derramou o perfume E enxugou E enxugou com o cabelo Porque o lava-pé Da casa Tinha que fazer A obra Completa Jesus Demonstra Amor Servindo Jesus Demonstra Amor Instruindo Versículo 13 Versículo 12 Entendeis O que vos tenho Feito Vocês me chamam Mestre e Senhor E dizeis bem Porque é isso que eu sou Se eu Senhor e Mestre Vos lavei os pés Vós também Deveis lavar os pés Uns dos outros Ele não está me ordenando Literalmente Pegar uma bacia E lavar o chulé E as frieiras de vocês Ele está me ensinando A assumir O Perfil A postura De servo Quando você não merecer Ele está me ensinando A cuidar da Luana Dos meus filhos Como servo Mesmo Com dor no coração Mesmo Sem enxergar Um merecimento Diante dos meus olhos Porque Amor É provado No serviço Na disposição De fazer Pelo outro O que ele Ela Não teve disposição De fazer Por mim Ninguém se levantou Para lavar o pé De ninguém O dono O senhor O mais sábio Tirou a capa De honra Assumiu a postura Do menor servo E Refrescou-lhes Os pés Jesus está fazendo Na terra O que já havia Feito na eternidade Porque Deus É Amor Jesus é Deus? Sim Sendo assim Sua essência É Amor Aquilo que ele é Na eternidade Aquilo que ele foi Em glória Ele Demonstrou Na terra Entre os seus A gente precisa Refletir em casa O que a gente é aqui Assim como ele Refletiu na terra O que ele é No céu Nós cumprimos Em casa O que somos Na igreja Às vezes É difícil Você ser aqui O que é lá Então inverte Tenta ser lá Como você é aqui Aqui nós somos Quebrantados Aqui nós Somos adoradores Aqui nós Sorrimos Aqui nós Cantamos Aqui nós Falamos línguas Aqui nós Damos lugar Ao Espírito Santo Aqui nós Prometemos Toda virada De ano Ó senhor Você é uma benção Eu vou sair da novela Ó senhor Eu vou fazer regime Ó senhor Eu vou cumprir Meus votos Aqui A gente é tão Anjinho Chega em casa Vira um demoninho Então bora Praticar em casa O que a gente é aqui Porque Jesus Praticou na terra O que ele é no céu Aqui ele te capacita Em casa você vivencia Você vai levar o céu Pra casa hoje Em nome de Jesus A presença do senhor Entrará lá Através da sua vida Aleluia Sua cama É sagrada Como esse culto A mesa do jantar O local do almoço É um ambiente sagrado Como a ceia do senhor Que você vai participar aqui Ei Deus habita Onde você habita Deus visita essa casa Porque você visita aqui Mas na sua casa Ele mora Porque é lá que você mora Aleluia Seja lá O cristão Que você é aqui Prove entre eles Prove diante de seus filhos O amor ágape O amor de Deus Prove diante da sua esposa Diante de seu marido O amor ágape O amor de Deus Pois É assim Que a gente reflete Cristo na nossa casa Amando Opa A família de Jesus Não era perfeita Esse é o primeiro ponto Você pode repetir o primeiro ponto Um, dois, três A família de Jesus Segundo ponto É na família Que provamos o amor Bora lá Um, dois, três É na família Que provamos o amor É Pastor É difícil Mas não é impossível Não existe família perfeita Mas é impossível viver sem família Mente quem diz Que sua família é perfeita E mente quem diz Que é possível viver Sem família Família Na família Os líderes são os exemplos Olha o que diz o texto No versículo 12 Entendeis o que eu tenho feito? Eu sou mestre E senhor 14 Se eu, senhor e mestre Vos lavei os pés Vós também Deveis lavar os pés Uns dos outros Porque eu Vos dei O exemplo Para que como eu Vos fiz Façais vós Também Quero o líder Naquela família Jesus E ele deu o Exemplo Meus filhos Não orarão Se não me virem orando A Esther Não adorará Se em casa Não enxergar A lua Não adorar O Eliseu Filho Não se interessará Por leitura Se não me ver Lendo Não acreditarão No poder do diálogo Se não nos virem Conversando Dialogando O exemplo Nós falamos aqui ontem Sobre Abraão Em Gênesis 18 Ele deu ordem Aos servos Que trouxessem Os alimentos Mas ele também Foi buscar Os alimentos Ló não Gênesis 19 Ló apenas disse Preparai E nada fez Abrão disse Preparai Mas ele fez Os pais São os exemplos Familiares Os filhos Mais velhos São os exemplos Para os filhos Mais novos Os filhos Mais novos São os exemplos Para os filhos Mais novos Dos filhos Dos ímpios Nós somos Nós somos O exemplo De paz De amor De perseverança Para o mundo Ah, mas a igreja Está cheia de problemas Tu está aqui também Eu aí A igreja Está cheia de problemas E sempre foi E sempre será Até a vinda do Senhor Vai ser assim Aquele Que é nós Começou a boa obra Há de completá-la Apesar de seus problemas A igreja é a única Representante legal De Cristo Na terra Não tem Para onde fugir Então para Com essa Invencionice Olha para Jesus Vai lá para a internet Querendo dar uma De sabidão Olha para Jesus Não olha para homem Vai amadurecer Irmão Olhe para nós Olhe para a minha família Olhe para a igreja Do Senhor Gideão disse No capítulo 6 Como eu fizer Façais vós Também Atos 3 Pedro e João Disseram ao coxo Olha para nós Primeiro aos Coríntios 10 Paulo disse Primeiro aos Coríntios 11 Perdão Antes do texto Da ceia Paulo diz assim Me imitem Porque eu sou imitador De Cristo Você É o padrão De um jovem De uma moça Prudente Nós Somos O padrão De família Tradicional Nós somos O padrão De como conviver Numa família Pela graça Nós somos O padrão De manter-se Perdoados E perdoando Nós somos O padrão Do solteirismo Santo Fica Como projetar Para mim Tito capítulo 2 Por favor Olha que coisa linda Sobre sermos O exemplo Carta de Paulo A Tito No capítulo 2 Eu preguei Esse texto Para obreiros Coloque para mim Versículo 5 Põe o 4 Ai Jesus Põe o 3 Quanto as mulheres Idosas Semelhantemente Que sejam Sérias Em seu proceder Não caluniadoras No bom baianês É Não fofoqueiras Não escravizadas Ao muito vinho Que sejam Mestras do bem Quanto mais Avançada É sua idade Quanto mais Madura É você Minha irmã Você é Mestra Na igreja Não tem Só mestre Presbítero Pastor Que prega Na igreja Tem mestras Mulheres Que instruem Mulheres Sábias Na palavra Mestras Do bem Pra que? Afim De instruirem As jovens Recém-casadas A amarem Ao marido E a seus filhos Não adianta Irmãs mais maduras Ficarem Só falando mal Das moças Não Isso não te faz Mestra Te faz fofoqueira Chega lá Abra as escrituras E a instrui Lembra do tema Jesus Família E amigos As mulheres Maduras Devem ensinar As imaturas A serem Sensatas Postura Inteligência Honestas Cumprir Sua palavra Boas Donas De casa Feministas Feias e fedorentas Não suportam Esse texto Boas Donas De casa Bondosas Sujeitas Ao marido Você pode Não gostar Dessa palavra Mas é porque É uma escritura Que veio do grego Submissa A missão Do marido Que respeita A missão Do marido Para que a palavra De Deus Não seja Difamada Se As mestras Não instruírem As mais novas A se comportarem Conforme o padrão Bíblico A palavra De Deus Vai ser Vai ser Difamada Nós Somos O exemplo Da sociedade Continue o texto Por gentileza E eu não estou No antigo testamento Não Tá Eu estou No amor Na graça Estou no novo testamento No amor Quanto aos moços Os jovens De igual modo Ele está mandando Tito Falar para os jovens Da igreja Exorta-os Para que em todas As coisas Sem exceção Sejam Criteriosos Vigilantes Cuidadosos Continua Torna-te Pessoalmente Tito Pois não Paulo Tu que vai pregar Para as irmãs Maduras Tito Tu que vai pregar Para as moças Tito Tu que vai pregar Para os jovens Torna-te Pessoalmente Padrão De boas obras Paulo bate Para lá e para cá Meu irmão Seja Exemplo No ensino Mostra integridade Seja exemplo No ensino Seja íntegro Seja reverente Linguagem Sadia Olha como você Se torna exemplo Quem está me ouvindo Diz amém Não desliga não Não disfarce não Tem gente disfarçando Ai o mosquito Ai o passarinho É para tu Que Deus está falando Linguagem Sadia Irrepreensível Repete isso Irrepreensível O que é uma pessoa Irrepreensível É aquele que se Auto-repreende Minha mãe Não vai precisar Me exortar nisso Quando ela vier Me exortar Já sei mãe Já confessei Já tomei a decisão A decisão Já mudei O pastor Não vai precisar Me perturbar Que eu já me perturbei Ó O senhor Te manda a foto Pastor O meu chão Está cheio de água De eu chorar Pode deixar Eu me repreendi Irrepreensível Por que Que Paulo Exige isso De Tito Para que o diabo Seja envergonhado Não tendo Indignidade nenhuma Que dizer Ao nosso respeito Aleluia Sabe por que Irmão Aleluia Meu corpo arrepia Quando eu leio Esse texto Porque a gente Pensa que a gente Envergonha o diabo Quando a gente toca de carro Olha aí meu carro Quem me viu na prova E não me ajudou Agora vai se envergonhar Olha aí minha casa Quem me viu na vergonha Agora Olha minha casa No Canadá Seus bobão Aí fica lá postando Foto de lingui Em dois dedinhos Não Você envergonha Satanás É com santidade Você envergonha Satanás É sendo irrepreensível Porque quando você Se torna exemplo A igreja é protegida Levante a mão Por favor Diga Sofra eu Mas não Sofra a igreja É isso que ele está dizendo Se as mulheres Maduras Não instruírem As mais novas A palavra vai ser Difamada E a culpa é sua Minha irmã Fofoqueira Mas se você Madura Ensinar A imatura A palavra Vai ser amada A palavra Vai ser desejada Eu vos dei O exemplo Disse Jesus Se você Jovem Não se comportar Com critério Com honra Com postura De macho Se você Moça Não se comportar Conforme as escrituras Ensinam O diabo Vai envergonhar você Ah vai desviar Ah vai virar ateu Ah vai virar satanista Vai Porque já foi avisado Ou você envergonha o diabo Ou você vai ser envergonhado E eu repito Eu estou no amor Próximo Quanto aos servos Que sejam em tudo Obedientes ao vosso senhor Dando-lhe motivo De satisfação Não sejam respondões Deixa eu tratar isso aqui Porque os ateus Pensam que são inteligentes Aí eu uso esse texto Isolado para criticar a igreja A cultura romana Permitia a escravidão E a igreja Era uma contracultura Mas a igreja Tem que ser sábia Para não atrair perseguição É igual uns crentes No Brasil Que estão sendo processados E faz bem Porque eles tem Um espaço de culto deles Vai para a porta da macumba Sai satanás Sai capeta Daí de dentro Deixa o povo Se encher de capeta Lá no buraco deles Irmão A nossa adoração É em espírito Você pode orar No seu quarto E o nosso Deus É onipresente Fechar a porta Do terreiro de macumba Aí os crentes Saem do culto deles Vai para a porta Do terreiro de macumba Perturbar os macubus Levar o processo Nas costas Irmão E a cultura brasileira A cultura brasileira Em alguns países É Cada um tem direito A seguir a religião Que quiser Então na cultura romana Se tinha Escravos E a igreja Foi aos poucos Mudando os conceitos De escravidão Foi a igreja Foi o cristianismo Que anulou A escravidão Então Paulo Para não atrair Mais perseguições Contra a igreja Ele trata O caráter Dos escravos Sejam em tudo O seu escravo O seu servo Nem tudo a gente muda de vez Existem processos De transformação Na sociedade E a igreja Está aí para isso Não sejam respondões Continua Não furtem Pelo contrário Deem prova De fidelidade Para que Paulo A gente escravo Crente Vai se comportar Desse jeito Para afim De ornarem Ornar Sabe o que é ornar? Embelezar Enfeitar Afim de enfeitarem A doutrina de Deus Nosso Salvador O bom comportamento Das irmãs Embelezam A palavra O bom comportamento Dos ministros Embelezam O evangelho Envergonhando Satanás O bom comportamento Dos funcionários Diante de seus patrões Ornam A doutrina Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Aí você está dizendo Pastor Mas não é fácil É complicado Continua por favor Só vocês Deixa aí Quando eu pedir o próximo Volta lá Obrigado Ó Você diz assim Não é fácil Pastor A gente ensinar Essas meninas mais novas Não é fácil Pastor A gente manter o padrão Não é fácil A gente ser exemplo Não é fácil Mas está aqui a capacitação A graça se manifesta salvadora A todos os homens Próximo Fazendo o que com a gente? Educando-nos A graça A graça educa O que que essa pregação Pela graça está fazendo Com a gente aqui? Nos Educando Para que? Renegadas a impiedade E as paixões mundanas Vivamos No presente século Sensata Justa Piedosamente A graça nos capacita A viver nesse nível Jesus disse em João Capítulo 15 Sem mim Nada Podeis Fazer Deus Nunca te dará uma ordem Sem te capacitar Para obedecer Se ele está te dando Essas instruções Nessa manhã É porque ele vai te capacitar A obedecer Último lugar Penúltimo lugar Jesus estabelece o padrão Repete isso Olha só Ele está lavando os pés Dos discípulos Diga Amor Amor Ele enxuga os pés Ele faz a obra completa Isso é amor Sim ou não? Sim De repente Ele diz no versículo 8 Pedro Se eu não te lavar Você não tem parte comigo Ele fala assim Vós está limpos Mas não todos Sabe o que é isso? Padrão Limpeza Jesus estava dizendo Para ter intimidade Comigo Tem que ter vida limpa Eu estou fazendo Nos pés O que eu quero No coração Pureza E quando ele estabelece O padrão O sujo se revela Qual o nome dele? Diga Judas 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 Se levantou E saiu da mesa E Jesus não disse Volta, 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 volta Não Jesus disse Aprece e faz O que você tem que fazer Aqui tem padrão Se você quer estar A mesa com o diabo No teu couro Aqui não Tu quer estar A mesa com o diabo Tomando o seu coração Aqui tem padrão Eu te ofereço A graça Eu te ofereço A bacia da graça Eu te ofereço A lavagem Eu te ofereço A transformação Porque o padrão Na mesa Não é perfeição É a busca Pela purificação Aqui tem padrão Então em nome de Jesus Tem que haver um padrão Estabelecido na sua família Aqui se ora Para comer Aqui se ora Para dormir Aqui se ora Ao sair Aqui se ora Ao chegar Aqui tem hora Estabelecida Para tais coisas Padrão É estabelecido Na família E não pode ser quebrado Eu cheguei Na casa dos meus pais Que pela minha influência Eles receberam Aquela casa Para morar O pastor perguntou Vocês querem morar Ou colocar seus pais Aí nós dissemos Coloca nossos pais Aí meus irmãos Vieram com meus pais Da Bahia Lá para Brasília Aí eu chego de madrugada Com a Luana Meu irmão Tiago Estava na sala Eu cheguei de madrugada Surpresa Chamei Papai Mãinha Abre aqui Aí a gente vê Aquele vulto Correndo Da sala Assim É Zéu É Zéu O Zéu Chegou Aí Quando abre a porta Sai uma piriguete Correndo atrás De Tiago Na hora que eu vi Que era prostituição Na casa Em cima Da igreja Eu gritei Mãinha Sou baiano Eu falo Mãinha Só achando Eu falei Papai Prostituição Na casa Que a gente conseguiu Para vocês morarem Minha mãe É meu filho Esse Tiago Não tem jeito Não Eu falei Tem jeito Se ele quer Se ele quer andar Com piriguete Que ele Alude O barraco Dele Que ele Vaze Daqui E se envolva Com ela Onde ele Quiser Aqui Não Vocês estão Morando Num prédio Acima Da igreja Aqui É um estabelecimento Onde se trata De coisas Sagradas Cadê O padrão Mãe Cadê O padrão Pai Aí ele Gritou Vou sair Mesmo Eu falei Saia E leva Ela com você Casar Minha sogra Meu irmão Leonardo E a esposa Jaqueline O Léo Trouxe a Jaque Para dentro Da casa Da minha sogra Eu falei Minha sogra A senhora é uma Santa mulher de Deus A senhora é missionária Ai meu filho Não estou entendendo Está tudo Travado Na minha casa Tem dois prostitutos Na sua casa Ah mas Estão morando juntos Pois é Mas é prostituição Não tem a bênção Pastoral Não casaram No civil Não estão Debaixo Da lei Do nosso país Não tem proteção Nenhuma Só legalidade Bora casá-los A família inteira Se esforçou Casaram Dá uma benção Léo se formou De medicina Jaqueline Já é nutricionista Dois filhos lindos Estabeleça o padrão E não desça o nível Você é representante De Deus Na terra Último lugar Quem é você Diante da mesa Tu já percebeu Que toda vez que Judas está na mesa Ele apronta Olha o capítulo 12 Eles estão Numa ceia Num banquete Maria vem E adora No versículo 3 Conardo puro Aí o filho Do satanás No versículo 4 Aquele que havia De traí-lo Disse Por que não vendeu Esse ungüento Por 300 dinheiro O interessante É que o perfume Vale 300 Jesus vale 30 Hipócrita Se o programa de TV Vale quanto? A parcela de seu carro Vale quanto? E a obra missionária? E o reino de Deus? E uma bíblia Para tu ler? Um livro teológico Para você estudar? Não tem valor Jesus vale 30 Né Judinha? E o perfume? Em 300 Ele perturba A mulher adorando Jesus diz no 7 Deixe-a Deixe-a Pare de perturbá-la Sempre que Judas Está à mesa Ele Transtorna o ambiente E agora em João 13 Ele está na mesa De novo Assentado diante Da mesa De novo Versículo 1 Ceia Versículo 4 Jesus se levanta De diante da mesa E Judas está lá Jesus diz Um vai me trair Porque Judas está lá Aquele a quem der Um pedaço de pão Molhado É o que vai me trair Ou seja Judas está diante da mesa Olha o versículo 21 Jesus se turbou Em espírito Toda mesa Toda vez que Judas Estava na mesa Ele perturbava Ele gerava Contenda Ele anulava A paz Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Meu irmão O que Tu fazes Diante da mesa Quem é você Na mesa Sempre A mesa Temos Jesus E Judas Judas Critica a mulher Diante da mesa Jesus Honra Judas em João 13 Diante da mesa Não serve ninguém Jesus Serve a todos A mesa A mesa nos revela Se sabe muito Do homem Da mulher E dos filhos Ao analisarmos A mesa Em nossa casa É só Tu assentar-se A mesa Tu tira a paz De todo mundo Tu critica comida Tu critica o sal Tu critica o açúcar Tu critica um E critica outro E xinga Meu Deus Tu é um Judas Irmão Tu é um judia Uma judia Irmã Interessante que Judas Vem do nome Judá Que é louvor Mas se tornou Um exemplo De deslealdade Traição Qual é o seu comportamento A mesa Por que que isso é interessante Porque Olha isso Projeta pra mim Capítulo 13 Versículo 30 E 31 João 13 30 E 31 Olha isso Então Judas Tomado O bocado Saiu logo Comeu Tendo recebido O bocado Saiu Diga Saiu Olha o 31 Tendo ele saído Disse Jesus Agora o filho do homem É glorificado Aí Jesus prega Do 31 Ao 38 Sabe por que? Enquanto Judas Estava na mesa Jesus não conclui O sermão E ele não prega Sobre glorificação Mas quando Judas Sai Ele diz Agora o filho do homem É glorificado Se você ainda não captou Mateus 26 Diz E tendo saído Judas Jesus cantou um hino Deixa eu fazer uma pergunta Deixa eu fazer uma pergunta Pra você Só nós dois aqui Deixa eu fazer uma pergunta Nos seus ouvidos Quando você sai De casa Você faz falta Ou faz um favor? Já falei pra Luana Que se eu morrer Se eu tiver no caixão E ela quiser dar uma De adoradora E começar a cantar Eu ressuscito na hora E puro os cabelos dela E morro de novo É muita hipocrisia Irmão O marido tá no caixão O marido tá no caixão E as irmãs Aleluia Com muito louvor Esse marido era o que? Um satanás Ah pastor Mas Jó adorou Pois é Mas não diz que ele cantou Tu já viu a adoração de Jó? Arrancando a barba Adora igual Jó Ele queria sentir no corpo A dor da alma Se jogou no chão Isso é a adoração de Jó E clamou No sair do ventre da minha mãe No voltarei para lá A Bíblia não diz que ele cantou Ele sentiu a dor Por quê? Porque ele sentiu o forte dos filhos Você faz falta Se você só dá trabalho E não trabalha Se você só acusa Só condena Nada faz Nenhuma falta você faz Nenhuma falta você faz Quando Judas sai da mesa Jesus canta Que Deus tenha misericórdia de nós Que sua família Sinta a sua ausência Que o caráter de Cristo Seja formado em nós